Nada pode ser mais forte que o querer da gente Quando o coração falar, ouça o que ele sente Não tenha medo de recomeçar Vem junto comigo, tenha fé amigo, tudo vai mudar Sonhar é bom, fazer é mais, vou com Caiado porque amo Goiás Quero mais força, quero coragem Porque a mudança é de passagem Dá licença, agora vai ser diferente Chegou a hora em nossa gente ter Caiado governando Goiás Dá licença, agora é hora do Caiado E vamos juntos lado a lado transformar nosso Goiás Vamos em frente, vamos junto, pra fazer bem mais Goiás é Caiado, Caiado é Goiás Goiás é Caiado, Caiado é Goiás E vamos juntos, pra fazer bem mais E vamos juntos, pra fazer bem mais Obrigado.